Eu jogo no 67, o problema aqui é que tem 5 caras fortes pra bater de frente com a 4win Mas a 4win aliada deixa te dar, aí pula 20 e lambe o saco do bau Ah, então, exatamente, é isso que eu acabei de falar Minha mãe já dizia, quem vai na cabeça dos outros é pior, exato O rolê é esse, velho Tipo, hoje não tem como definir um servidor forte e um servidor fraco O que que acontece hoje? Hoje é muito difícil o MirFort ter novos players, né? É difícil, acontece, mas é difícil Então, assim, quem que hoje tá atacando os servidores da Shutdown? A DTM, né, com alguns bonecos agora, porque a galera fez uma manejada aí É a Hashiras, então, se a Hashiras pula no servidor X, eles vão atrás do servidor X Se a Hashiras pula no servidor Y, eles vão atrás do servidor Y, sabe? Agora, se aparecesse um outro time, apareceu o time do Manseog O Manseog pulou ali no SA11 com 60 bonecos ativos Pronto, aí começa a dividir um pouco mais Mas hoje, cara, só tem um time atacando a Shutdown e agora vai começar a DTM a descer, né? O bloco 2 inteiro tava aqui Tanto que se você for olhar o ranking do bloco 2 hoje, só tem servidor de lixo, tá ligado? Aqui, ó, eu posso mostrar pra vocês O bloco 2 tá inteiro aqui, filho Agora eu quero... Mas calma, calma que vai ter news, filho O mundo é feito de novidades, velho, tá ligado? Isso aí Olha aqui, velho Olha aqui, mano SA2 Olha o 51 Ah não, o 51... Ah... Tão fudido Tão fudido Tão fudido Tão fudido Tão fudido Tão fudido pra cá Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta?